A Dijama gostou da Regina Presta atenção Presta atenção no... Eu dou 5 mil pra vocês, 5 mil pra você E esse presente aqui, mostra aí Um carro Zerinho, zerinho, zerinho André, tá aí, você não aceitou nada disso E agora caiu pro B Espero que hoje você não vá pra rua, né? É, eu quero agradecer, inclusive, o carinho das pessoas todas Que me escreveram Essa semana recebi vários telegramas Canta que música? Heaven Maestro Música Um beijo pra Angra dos Reis Amém Oh, thinking about all your years That was only you and me We'll be young and wild and free Now, nothing can save and mean to me Living down that road before That's over now Keep me coming back for more Baby, you're all that I want Baby, you're all that I want When I'm lying here in my arms I find that it's hard to believe We're in heaven Love is all that I need And I'm finally in your heart Isn't it too hard to see Isn't it too hard to see Wouldn't happen Oh, I want you in your heart Oh, I want you to lie to find someone In the time we rolled around Bring you up when you're feeling down Yeah, nothing could save and mean to me Yeah, nothing could save and mean to me All the lies that I could save But don't hold me now Cause our love will rise away Baby, you're all that I want When you're lying here in my arms I'm finding it hard to believe When you're in heaven And love is all that I need And I'm finally in your heart It isn't too hard to see Wouldn't happen Yeah I've been waiting for so long There's no way to ride For love to come along Oh, now our dreams are coming true Through the good times of air Yes, I've been feeling in my youth Yeah, we're all that I want Baby, you're all that I want When you're lying here in my arms I'm finding it hard to believe When you're in heaven Música Música Obrigado! André! Obrigado, senhor Raul. Hoje você está aí, pode subir para o ar. Está igual, gostou dele, está igual. Gostei, gostei. Nível internacional, bom mesmo, bem latinão. É, eu queria falar uma coisa, André, prestar mais atenção na pronúncia do inglês. Tá, não, porque é muito bom, muito bom mesmo, e a sua presença de palco, mas só prestar atenção na pronúncia do inglês. Quem não entende, vai ligar, mas tem palavras que você está comendo, coisa urgente, só isso, só o que falta. Vai, pode ir para lá, pode ir para lá, André. Olha aí, o André estava no ar, caiu para o B. Se ele perder hoje, ele está fora, hein? Está fora. Olha aí, eu já tô falando. Obrigado.